Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. Nesse vídeo você vai assistir a resolução de uma questão da prova do Enem de 2023, a prova de ciência da natureza, uma questão de química. Vem dar uma olhada na primeira questão de química. A primeira questão que apareceu na prova que era uma questão de química foi a questão número 94. Eu vou fazer a leitura do enunciado grifando informações que eram importantes aqui pra gente. Solos amazônicos, ricos em silicatos, não são apropriados para o cultivo por serem incapazes de reter nutrientes. Contudo, descobertas arqueológicas têm demonstrado que os antigos habitantes da Amazônia cultivavam a técnica de preparo de um insumo agrícola natural, denominado terra preta. Esse insumo era constituído principalmente de uma espécie de biocarvão, biocarvão importa, obtido na queima de matéria orgânica, como troncos de árvores, pedaços de ossos e estercos, capaz de manter um solo fértil por anos. Admite-se que o efeito do biocarvão na fertilização do solo estava em parte relacionado à presença de grupos orgânicos do tipo carboxilato e em sua superfície, carregado negativamente. Esses grupos atraem íons positivos, necessários como nutrientes, tais como os provenientes do potássio, do cálcio, do magnésio, além de micronutrientes como zinco, ferro. Essa ligação no solo é predominantemente iônica. Essa ligação no solo fértil é predominantemente iônica, conforme ilustra a figura, em que MN+, representa os cátions metálicos. De acordo com a escala de Pauling, a eletronegatividade do elemento oxigênio é igual a 3,44. Tem o solo com o biocarvão e o solo fertilizado com o composto que ele falou sobre ligação iônica aqui. E a pergunta. Eu tive que alterar um pouco aqui para caber tudo no slide. Então, o formato da tabela era na sequência e eu pus aqui de lado para caber no nosso slide. O quadro apresenta os valores de eletronegatividade desses cinco elementos metálicos. E tem vários valores aqui. E a pergunta é, o cátion que resultará em uma interação de maior caráter iônico com o ânion oxalato será aquele proveniente do elemento? E nós temos que escolher qual elemento vai responder essa pergunta do Enem. A gente tem que lembrar que o caráter iônico é dado, ele acontece, quando os elementos têm grande diferença de eletronegatividade. Sabendo que a eletronegatividade do oxigênio é 3,44, entre todos esses, o elemento que vai mostrar uma maior diferença de eletronegatividade vai ser o potássio. Então, quando esse oxigênio estiver conectado com o potássio, que está marcado na alternativa A, a diferença de eletronegatividade é maior que em qualquer outra opção e por isso vai ser o que tem maior caráter iônico. Aqui o estudante tinha que saber o que define um caráter ser iônico, o que define uma ligação ser iônica. A ligação é iônica, quanto maior é a diferença de eletronegatividade entre os elementos. E esse é um conteúdo abordado em química geral. Você pode estudar esse conteúdo quando você estuda ligações químicas. Então, você que vai se preparar para a próxima prova do Enem, estuda ligações químicas e para essa questão, se você soubesse a definição de ligação iônica, você conseguiria responder essa questão com rapidez. Era uma questão fácil de resolução rápida. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que ele te oriente nos seus estudos para a prova do próximo Enem. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e até mais!